Música Bancada PLP considera Presidente da República em ação da vítima incêndio tacitolo desconfia e a intenção a tocaça voto da eleição parlamentar reumrua ronulo racentolo. Relaciona a vítima incêndio tacitolo, representante povo e a parlamento nacional, o seu partido político, Sira, a Tula Bele usa povo sem instrumento de interesse política. Bancada incêndio tacitolo, povo, liliu, haré catagora, né, situação política, âmbito política, ano política, a gente, 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 mas, B, Labele usa povo, dana instrumento de interesse política. Nenai, Sr. Ministro Amihuso, a tu governo, usa eta botucirnya peso no autoridade tomat, a tu resolve situação deslocada será, baka za incêndio focus na dame, a tu, Labele for, ba individui da rua, maja, uma fali povo, dana instrumento de interesse política. A declaração do Banco da PLP Nian, deputado do Banco da CNRT, patrocinio Fernandes, rejeita a ação do Presidente da República, que é a vítima incêndio tacitolo, que é a domínio do povo. Se a CNRT, o governo, o governo, a declaração, não é mais. Eu acho que não é mais. Também tem o povo, não é o governo. Se líder, a CNRT, o governo, vai ser o povo para depois, vai salvar o povo e a situação de emergência, situação difícil. Depois, não é o governo. A noite, o governo, a declaração, a lei lamenta, tem que o russo agradecer. Também tem o líder, não é o povo, não é o povo, não é o povo, não é o povo, não é o povo. Para tratar-se da questão rosa, não é o povo, não é o povo, não é o povo. O URGP, o governo, o governo, o governo é o povo. Pessoal, você entra onoise de nós? Muito obrigado. E eu recebo 50.0003natck. Obrigado. Obrigado.